O mercado do milho no Brasil, o aumento da tensão no Oriente Médio, somado ao período de incerteza de quando os Estados Unidos irão começar a reduzir as taxas de juros, mexeram com o câmbio ao longo da semana e contribuíram para leves altas no preço do milho. A Safras e Mercados trouxe a informação de que ainda com os embarques do Brasil permanecem praticamente travados, o movimento de desvalorização do real frente ao dólar contribuiu para uma melhora na paridade de exportação dos portos. O mercado, o cenário do mercado indicou firmeza nas cotações do sul do Brasil, os preços mais baixos em parte do sudeste e do centro-oeste pelo cenário de pré-oferta da safrinha, com a melhora recente do clima para as lavouras, bem como o andamento da colheita de verão. Há também um excesso de retenção da soja nos armazéns e os produtores de algumas regiões estão optando pela venda do milho para buscar a capitalização e honrar compromissos financeiros. Já no cenário internacional, viés ainda é de baixa nos preços da Bolsa e de mercadorias de Chicago, com indicativo de uma ampla oferta global. O plantio do milho avança em bom ritmo nos Estados Unidos com um clima favorável ao desenvolvimento inicial das lavouras. O valor médio da saca de milho no Brasil foi cotado em R$ 56,88 no dia 18 de abril, alta de 0,10%, frente aos R$ 56,82 registrados na semana passada.